Olá gente linda, estou aqui para responder a tag Espelho Espelho Meu, tá? Espero que vocês gostem Já anotei as perguntinhas aqui para facilitar Porque eu gravo com o meu celular Então vamos lá, primeira pergunta Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu não sou muito fã do meu nome Mas também não mudaria porque é meu nome Desde pequena já é quem eu sou, como me conhecem E eu também, não que eu ame meu nome Mas agora eu já me acostumei Não tive muita escolha Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Bom, eu adoraria voltar os meus 15 anos E eu tenho 22, tá? Você queria ter nascido loura, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu gostaria de ter nascido morena mesmo Então eu já tentei ser loura, ser ruiva Ter muita coisa nessa vida Só que eu, graças a Deus, me realizei E me sinto muito bem sendo morena como eu sou mesmo E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu amaria se meus olhos fossem azuis Eu acho a coisa mais linda Azul é minha cor favorita Então, claro que eu gostaria de ter um olho azul, né? Seu cabelo é natural ou tingido? É natural Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Às vezes eu gostaria de ser um pouquinho mais baixa Só pra poder abusar dos saltos Porque como eu sou bem alta Eu tenho meio que preconceito de mim mesma usando o salto alto Eu acho que fica meio estranho Então eu uso o salto, mas um salto bem moderado Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu, nesse momento, quero muito pegar mais cor Vou pegar massa porque eu tô bem magrinha Na verdade eu sou magrinha Mas agora eu quero muito pegar corpo Eu quero muito ter perna, ter bunda Não quero mais ser magrinha, enjoei Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu sou mais menininha Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Amo os dois Só que o que eu mais uso e que prefiro usar é o short jeans Porque eu acho mais confortável pro dia a dia Vestido ou saia? Vestido, com certeza Macacão ou jardineira? Eu gosto dos dois Só que a jardineira eu acho a coisa mais linda do mundo Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Eu prefiro, com certeza, tênis e chinelos Apesar de amar sapatilha Porque é o mais confortável, cara Eu amo chinelo, eu amo tênis Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos? Ou roupas e acessórios? Eu acho que é meio balanceado Apesar do meu gosto optar mais pelo lado dos cosméticos Quando eu saio A maquiagem me chama mais atenção Mas eu acho que a roupa Eu tenho mais necessidade de estar comprando A minha maquiagem já dura mais e os cosméticos também Eu acabo, acho, comprando mais roupa Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Normalmente eu me arrumo mais para gravar Porque é durante o dia Um pouco mais, né? Porque tem muitos vídeos que eu saio toda cagada Ou, né? A noite, quando eu vou sair pra alguma festa Eu me arrumo de verdade Se defina em três palavras Tímida Lerda E... Tímida Lerda E... Desastrada Nossa, ótimas qualidades Então é isso, meus amores Essa foi a tag São essas as perguntinhas São 16 perguntas no total Quem gostou aí também pode responder Se quiser me mandar Se quiser marcar Me marcar em algum lugar, sei lá E até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal De avaliar esse vídeo E de voltar sempre aqui Claro Um beijo grande E tchau